Ela é capa da sex, capa da playboy Desce na favela só pra dar pra nós Vou passar depois de esse ano novo Um tapa na cara desses invejosos Tá tonta, tá tonto Ela tá puxando meu cordão de ouro Do lixo ao luxo, olha nós de novo Tá tonta, tá tonto Igual fênix da ciga, eu nasci de novo Com falta acontecido, foi agora pouco Eu errei pra aprender, eu tive que passar sufoco Mas as navi importadas, Deus me deu em novo Saca do gelo de coco, garrafa do whisky Tô pisando um pouco na inveja de fumadiz Tô se encamando a vivar, a unha toda maquiada Desfilando de sono até a mina do kit Eu não posso te corresponder Mas eu sei que elas querem o D De Dakota vestido o Z Então é bola na sensação, bebê Ela é capa da sex, capa da playboy Desce na favela só pra dar pra nós Vou passar depois de esse ano novo Um tapa na cara desses invejosos Tá tonta Tô se encamando a vivar, a unha toda maquiada Desce na favela só pra dar pra nós Tô se encamando a vivar, a unha toda maquiada Desce na favela só pra dar pra nós